Eu vou te trazer nesse vídeo algumas coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a tomar as paradas e pra você que ainda não toma ou que já toma, vai ser importante saber. Então, quando a gente fala das paradas, a gente fala dos Danones, você já sabe o que eu tô falando, né? E aí, algumas coisas vêm à cabeça. É muito tentador, né? Na verdade, você vê os seus amigos usando e já desenvolvendo com uma certa facilidade, em uma alta velocidade e aí você fala, caraca, nossa, esse é o caminho, né? Eu vou fazer esse negócio também? Então, vamos lá. Algumas coisas a gente precisa entender antes. Primeiro, nosso grande amigo Leandro Twin, já deixo aqui um grande abraço pra ele. Ele diz uma coisa que é muito interessante, eu concordo. Ele diz assim, ó. Quando você usa as paradas, você paga com a sua saúde pela estética. Você paga a estética com a saúde. Primeiro ponto. O que faz com que as paradas funcionem? Na verdade, é porque todas elas são análogas à testosterona. E aí, basicamente, o seu organismo vai agir como se fosse ou, na melhor forma, vai agir mais potentemente. Então, se você pegar a cadeia carbônica de todas as substâncias, você vai perceber que elas são muito parecidas com a testosterona. Muda muito pouco. Exatamente por quê? Porque pegaram a molécula de testosterona e meio que potencializaram ela. E aí, você coloca isso no seu corpo. Até aí, beleza. Porém, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. Se você está colocando no seu corpo a própria testosterona ou algo que é parecido com ela, o seu corpo vai parar de produzir testosterona. E aí, uma coisinha, que é matéria-prima para a produção de testosterona, que é o famoso colesterol, não vai ser usado para fazer testosterona. Se ele não vai fazer testosterona, o que vai acontecer? Ele vai ficar abundante no seu organismo. Por isso que quando a galera toma as paradas, naturalmente o colesterol dá uma bagunçada. E aí, a gente vai chamar isso de dislipidemia. Claro, existem vários problemas que envolvem isso. Tudo bem? Então, você já começa a perceber aí que o buraco começou a ficar mais fundo. Beleza? Outro ponto. O seu corpo fica sem produzir testosterona. Ou seja, você fica infértil. Não só pela testosterona, mas também porque você para de produzir testosterona e você para de produzir espermatozoides. Ou então, pelo menos, você diminui drasticamente o volume. Afinal de contas, durante um tempo, utilizou-se a testosterona como um estudo de um método contraceptivo. Mas não deu muito bom, porque alguns homens, mesmo administrando ela, produziam o espermatozoide. E aí? Mas, você vai ficar com o seu famoso eixo inibido. Até agora, tudo bem. Tipo, vai dar uma zoada no colesterol ali e tal. Vou ficar sem produzir daqui, mas vou estar tomando mesmo. E pá, beleza. Só que tem uma coisa que é importante. E aí, eu já vou falar para você o seguinte. O mais delicado dos assuntos que envolvem esse tema, eu vou deixar para falar para você no final. Mas se prepara, mano. Porque é foda. E eu vou falar para você que eu sou o cara que venho aqui com a minha cara limpa e falo abertamente sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Coisa que, na grande maioria das vezes, a galera, né, deixa debaixo dos panos, tá? E eu não. Eu estou aqui de cara limpa e, mano, vamos embora. Vamos falar do que tem que falar, porque eu prefiro que você entenda e saiba do que está fazendo do que sair fazendo aí as coisas e depois não dá bom. Então, a gente falou de colesterol, que dá uma zoada, né? Entre outras coisas também vão zoar. Por exemplo, alguns efeitos colaterais que são bem básicos, né? Queda de cabelo, acne. Dependendo da situação, você pode vir com um quadro aí de aromatização grande. Pode estar, né? Ginecomastia. Então, várias coisas podem acontecer. O que eu quero que você entenda é, você está pegando um carro de fábrica e está colocando um turbo nele. É isso que você está fazendo. Você está potencializando tudo que tem lá. Você está acelerando tudo, tá? Você está aumentando a pressão de tudo. O turbo faz isso, não aumenta a pressão. Eu era mecânico antigamente. Então, o que acontece? Se você não preparar, se você não cuidar muito bem desse carro, enquanto você está turbinando ele, enquanto você está com o pé embaixo, vai dar problema, mano. Vai dar problema, tá? E lógico, existem outros efeitos colaterais também. Que, puta, a gente vai fazer vídeo só sobre isso, né? Então, aqui é mais para meio que dar uma conscientizada para você que o meu negócio não é assim, as minhas maravilhas. Aí vem uma coisa que é importante. Como que funciona a hipertrofia? De forma bem simplificada. Vem uma moléculazinha de testosterona, né? Aí ela vai lá na membrana do músculo e ela ativa um receptorzinho, beleza? Na membrana da sua célula muscular. Esse receptor junto com essa molécula de testosterona desce e vai lá numa parada chamada mionúcleo, que é o núcleo do músculo muscular. E lá dentro ele faz com que, na verdade, ele inicia o processo de síntese e proteica. Então, a hipertrofia, ela depende de todo esse processo, tá? Claro, o treino ele vai estimular de algumas formas e tal, mas a gente está falando aqui, né, da testosterona e tal. Isso aqui vai ficar mais fácil de você entender. Não tem aquele seu amigo? Que, mano, o cara toma de tudo, velho. Não vai, mano. O cara toma isso, ele toma aquilo, ele toma aquilo outro, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. E não adianta, não sai do... Parece que ele está com o feio de mão puxado. Então, vem cá. Não te falei que essa molécula, ela tem que bater lá no receptor e fazer com que a coisa aconteça? E se você tiver poucos receptores? Isso acontece, mano. Isso acontece principalmente nesses caras que tomam, tomam, tomam e não adianta. Não resolve, o cara ele evolui um pouquinho e está aí, né? Em contrapartida, tem outros que, mano, tomam um pouquinho só e o negócio já... Uau, né? Aí o pessoal fala, nossa, que genética fantástica. E aí isso é verdade mesmo. E aí a gente vai pegar grandes atletas, grandes campeões do fisiculturismo. Esses caras, eles tinham muitos receptores e eles conseguiam aproveitar de forma muito bacana qualquer substância que eles colocavam lá dentro do organismo deles. O que eu estou dizendo para você com isso? Mano, o bagulho não é vara de condão, não, velho. O bagulho não é mágico, tá? Não adianta achar que você vai tomar e vai resolver o problema que, nossa, eu vou ficar monstrão agora, o Mr. Olimpia me segura. Não é bem por aí. Segura a onda. E aí tem uma outra coisa que é muito importante, que é o seguinte. E aí o meu grande amigo e coach, Guilherme Vaz, ele fala, As paradas são como se fosse a cereja do bolo. A cereja do bolo, mano, é o final, é o detalhe. Você está entendendo? Primeiro você foi lá, você misturou os ingredientes. Aí você pôs na forma, aí você pôs no forno, esperou lá assar. Aí depois que assou você foi, cortou e recheou e colocou cobertura. Você percebe o quanto de coisas que você fez? Para você vir com a cereja no final, antes vem treino, antes vem dieta, antes vem preocupação com sono, preocupação com todo o descanso do treino, preocupação com suplementação, se precisa, se não precisa. Primeiro você faz tudo isso. Aí depois você usa as paradas. E eu não estou aqui falando para você nem usar e nem não usar, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar um ponto aqui importantíssimo nessa tomada sua de decisão. Tomada sua de decisão. Tomada sua. Então assim, ó, faça tudo. Depois você usa. O que muita gente vê, a galera não faz dieta, a galera não treina direito e usa as paradas para dar uma compensada. Zoado isso, né? Muito zoado. Receba no meu Instagram com frequência perguntas sobre, assim, perguntas banais, tipo, pequenas, que a pessoa não deveria estar perguntando se ela não estivesse usando. A pessoa já está usando e ela não sabe de algumas coisas muito básicas. Então isso também é um perigo muito grande. Porra, a gente está aqui para isso também, né? Para te ajudar a ter mais informação. Não sai aí fazendo as coisas sem saber o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, você vai ter problema. Ah, não, Arsio, mas a galera aqui da academia não faz, né? Faz as paradas e não dá problema nenhum. Que bom para eles, né? Porque às vezes dá, né? Tem que tomar cuidado, tá bom? Uma outra coisa que é importante. Vá ao médico. E esse negócio de vá ao médico é complicado. Por quê? Porque normalmente os médicos que você vai encontrar por aí são médicos que são contra o uso. E aí você vai chegar lá, você vai falar que quer tomar a parada, o cara vai te expulsar quase do consultório. Você tem que procurar um médico certo, mano. Um cara que não só é a favor do uso. A favor do uso no sentido de quê? No sentido de saber que pode ser usado, só que tem que monitorar. Como um cara que usa também, um cara que tem uma grande bagagem no esporte e tal. Tá bom? Então, essas coisas são importantes. Nesse momento, eu vou falar para você que aqui embaixo tem um site do meu médico, André Mainarte. E o Doc, eu chamo ele de Doc carinhosamente. O Doc é um cara completamente mente aberto. Se você chegar lá e falar, Doc, eu quero tomar as paradas. Ele vai falar assim, beleza. Vamos lá. Vamos fazer uns exames. Vamos ver como é que você está. Vamos ver se você pode usar. Vamos ver o que você pode usar. Vamos ver o que a gente vai fazer para controlar os efeitos colaterais. Você entendeu? É uma outra questão, é uma outra parada. Ele não vai falar para você não tomar. Ele vai falar assim, você quer tomar? Quero. Quer mesmo tomar? Quero. Tem motivo plausível para tomar? Tem. Vai bater um papo com você, vai ver que beleza. Então, tá bom, mano. Pau na máquina. Vamos embora. Tá? Tá aqui embaixo o contato dele. Tá? Entre o contato lá, marca uma consulta. Fala que vem aqui do Lala. Ele vai te dar uma atenção especial lá. E aí, por que ir ao médico antes? E por que não só ir ao médico depois? Porque quando você vai no médico antes, ele vai te pedir uma caralhada de exame. E aí, ele vai analisar como é que o seu corpo está. Às vezes, mano, ele já acha um BO antes. Se ligou nessa. Às vezes, ele já acha um BO antes. E aí, ele vai ter que corrigir esse BO primeiro para depois te passar. Mas vamos imaginar que não achou bem a hora nenhum. Sucesso. Bom demais. Ele tem um parâmetro de como é o seu organismo. Original. Natural. Aí, depois... Porque você vai bagunçar tudo. Os marcadores vão mexer e tal. As coisas vão acontecer. Por mais que a gente tente evitar ao máximo, algumas coisas vão acontecer. E aí, a importância de você consultar o cara com uma certa frequência. Pelo menos uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses. Depende do protocolo que vai estar sendo feito. Tá? Então, assim. Você foi antes. Achou o BO? Corrige o BO. Não tem BO. Beleza. A gente já sabe como é que é a coisa. E aí, você toca. Agora, imagina a pior situação. Você foi. Começou a usar. Não foi no médico. E você já tinha um BO para resolver. E aí, depois que o BO estoura, você vai no médico. Aí, o médico não sabe, mano. Se você já tinha um BO antes. Se o BO desenvolveu agora. E percebe que você começa a complicar a situação. O cara vai te ajudar. Lógico. É indiscutível. Mas você começa a deixar ele numa situação difícil. Por quê? Ele não sabe como é que você era antes. Ele não sabe como é que o seu organismo estava. E tal. Ele não sabe qual foi a influência das paradas no processo todo. Percebeu? Parece ser um papo meio clichê, mano. Mas é importante, velho. Ah, Laura, senhor. Eu não tenho grana para ir no médico. De verdade? Se você não tem grana para ir no médico. Outra coisa, né? Galera que toma sem convênio médico. Gente, não façam isso. Não façam isso por dois motivos. Primeiro motivo. Você vai precisar fazer exame pra caramba. E aí, o convênio vai cumprir os exames. Vai ficar mais barato para você ter o convênio do que pagar os exames no particular. Apesar de que, já deixo a dica aqui para vocês. E aí, eu vou falar, fazendo propaganda de graça dos caras, né? Doutor Consulta. Doutor Consulta, os caras têm uma rede gigante aí de atendimento. Fantástico o trabalho deles. Assim, não conheço muito a fundo, mas as pessoas que já foram e me relataram, falaram que é bacana. Preço bom. Então, ah, Laura, se eu não tenho convênio, eu quero fazer. O médico passou uma relação de exame. Vai lá no Doutor Consulta. Você vai pagar mais barato lá. Beleza. E aí, é isso que eu estou falando. Você vai precisar fazer exame, mano. Percebe que o caldo começa a engrossar? Não é só lá pegar o bagulho do amigo da academia e sair usando. Não, velho. Você fazer a coisa certa, você vai ter que investir uma grana, tá? E é assim mesmo. Se você quiser cuidar da sua saúde e zelar por ela, vai ser desse jeito. Estou aqui falando para você que esse é o caminho melhor. E não que é o caminho perfeito, hein? O caminho perfeito é você não fazer nada. Você não usar nada. Você não mexer no que Deus fez e deixou pronto, né? Você está mexendo na máquina. Deus fez, ajustou, deixou bonitinho. E aí você vai mexer na máquina. Então, pelo menos mexa com a melhor consciência possível. E aí agora, eu vou falar para você aquela coisa que eu disse que era a mais importante de todas. E olha, você vai se surpreender com o que eu vou falar agora, tá? Vai se surpreender. Antes de eu falar, você já deixou aí a sua inscrição? Se inscreva aqui no canal, mano. Esse tema que eu estou trazendo para você é um puta tema legal. Muita gente não fala disso. A galera esconde mesmo. E eu estou aqui trazendo informação para você. Então, se inscreva aí e também deixa o likezão para nós, tá? Vamos lá. O que é o mais importante? Se você gosta de treinar, se você gosta de sentir a musculatura, se você gosta de volume muscular, é muito bom. É muito bom. É tão bom. É tão bom. Porque a galera fala que é ruim, né? Ah, não. Não presta. É ruim. É veneno. Não, mano. Não é, não. O problema é que existem todos esses pontos e, claro, vários outros pontos que a gente vai trazer aqui em outros vídeos, que é o preço que você paga. E tem outro ponto. Ponto esse que pouquíssimas pessoas falam. Então, eu, para falar para você, dentro de 20 anos de prática de musculação, mais de 10 anos de fisiculturismo, e não vamos falar que no fisiculturismo não tem, porque é mentira. Tem e tem bastante, tá? Tem muito até. E eu encontrei uma pessoa, uma pessoa que falou abertamente do que eu vou falar aqui agora para você, que estuda esse tema. Na verdade, eu fiz um curso com ela. A doutora Tatiana e Faria. Efeitos de dependência psicológica das paradas. É, mano. Causa. Sabe por que causa? Se você usa há muito tempo, você sabe do que eu estou falando. Se você não usa e você conhece alguém que usa há muito tempo, troca uma ideia com essa pessoa. Porque sabe o que acontece? Quando você usa, você vai ficar mais forte. Por mais que você tenha uma genética bosta. Lembra que eu falei dos receptores? Por mais que você tenha uma genética bosta, você vai ficar mais forte. Quando você for treinar, você vai sentir o músculo mais forte. Você vai ter mais força. O pump vai vir maior, a densidade. Mano, é tudo uma delícia. Se você gosta do negócio, é uma delícia. Aí, imagina você sem tudo isso. Ferrou, mano. Sem chance. Zoou o barraco, né? É igual a galera que vai para a balada e bebe. Se você vai para a balada e bebe, você curte a balada muito louco. Aí, um certo dia, você fala para você assim, não, hoje eu vou para a balada e não vou tomar nada. Hoje eu vou ficar careta na balada. Ferrou, mano. A sua balada vai ser muito pior. Você concorda comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, não, Lárcio. Mas eu consigo. Beleza. Ótimo para você. O que eu quero dizer é, muitas pessoas, muitas mesmo, para não falar tipo assim, mano, praticamente todo mundo que usa, desenvolve dependência psicológica. Por quê? Porque é bom demais, velho. A sensação é muito legal. E aí, você abrir mão disso é difícil. Então, percebe? Aonde você está se enfiando? Se você nunca usou, mano, e está na dúvida, penda por não usar. Porque assim, vai te cobrar caro. E sem contar que cada substância tem um efeito colateral específico. E aí, eu trago aqui no canal vídeos específicos sobre todas elas, que eu faço com o Guivaz. Então, fica ligeiro aí. Se você tem alguma dúvida sobre alguma substância específica, coloca a substância em meu nome. Você vai encontrar vídeo aí, nosso. Cada uma é de um jeito. Então, mano, nunca usei. Estou pensando em usar. Melhor não. Porque é muito bom, você não vai querer largar depois e depois você controlar tudo isso aí vai dar mais trabalho.